Ei, a Polícia Civil, gente, atinge meta e expande patrulha Maria da Penha para todos os batalhões do interior do Piauí. Campo Maior, Esperantina, foram os últimos municípios, sedes aí de batalhões a receber o serviço. A reportagem é dela, a brilhante Lilás, Edna Marciano. Espalha para geral, filho da Dona Maria das Graças, meu amigo Fabrício, esposo da Dona Andretti. Vai lá, Fafá. A meta inicial dentro do planejamento da Polícia Militar do Piauí previa que a patrulha Maria da Penha, a viatura Lilás, responsável pela fiscalização de medidas protetivas de urgência, fosse implantada nas três maiores cidades do Estado, Parnaíba, Floriano e Picos. Mas com os resultados do Serviço Especializado de Policiamento Ostensivo e Preventivo à Mulher Vítima de Violência, o Comando da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública ampliaram o atendimento. 16 municípios já foram contemplados com a descentralização da patrulha Lilás. A expectativa é que mais dois municípios, Cocal e Barras, também tenham um projeto a partir do próximo ano. Os municípios atendidos pela patrulha são Piripiri, Floriano, Picos, São Raimundo do Nato, Paulistana, Valença do Piauí, Oeiras, Corrente, Canto do Buriti, Bom Jesus, Uruçuí, Água Branca, Campo Maior, Esperantina, Teresina e Parnaíba. A descentralização da patrulha Maria da Penha iniciou porque antes nós funcionávamos no quartel do Comando-Geral. Era somente uma sala e era através de uma portaria. Quando houve a aprovação da Lei de Organização Básica da Polícia Militar, houve essa descentralização, a patrulha passou a ser uma coordenadoria. Com isso, ela foi incorporada ao Comando de Polícia Comunitária, onde hoje eu comando, estou à frente. E esse comando abrange cinco unidades, que é a patrulha, os pelotões mirins, o PROERD, o ciclo de patrulhamento e o policiamento estolar. Após a implantação da viatura Maria da Penha, as denúncias de mulheres agredidas aumentaram no Piauí. Para se ter uma ideia, desde o início da descentralização, em janeiro de 2020, o programa realizou a fiscalização de mais de 900 medidas protetivas e registrou, durante todo o ano de 2023, até agora, 1.855 ocorrências, incluindo casos de prisões e afastamentos. Temos observado que aumentou o número de denúncias e o que nós entendemos é que essa mulher está se sentindo protegida com essas ações, essa política pública que é do Estado, do governador Rafael Fontelli, juntamente com o secretário de Segurança e o nosso comandante-geral, o coronel Chevo. Então, ele teve essa sensibilidade e a confiança também na equipe. Então, essa mulher, ela se sente mais encorajada, porque ela entende que tem agora esse trabalho específico, juntamente com toda a rede do Estado do Piauí, para dar essa proteção. E a gente também orienta essa mulher, porque ela tem vários direitos.